Não é minha namorada, não poderia ser O nome dela é Felipe, eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas, eu não passo com você O nome dela é Felipe, eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada, não poderia ser Salve, salve, turminha! Aqui quem fala é a Jagra da Sabetradeta Bom, meus amores, que saudades de vocês Desculpa aí a ausência dos vídeos lá no canal Porém, tô um pouquinho sem tempo, certo? E também aqui na minha cidade tá um clima meio chuvoso Então pra trazer o motovlog pra vocês tá sendo muito difícil Mas hoje, já passaram os tempos aí que eu fiz minha última trollagem com minha mãe Vocês me pedem sempre lá no Instagram Jag, traz trollagem com sua mãe Então hoje vai ser o dia, hoje vai ser o dia da trollagem Espero que eu não apanhe, porque não de uma vez que eu inventei dizendo que eu estava sequestrada Quando eu cheguei em casa, o pau comeu Mas essas coisas a gente deixa em off, né? Os pau que eu levo Mas tudo bem, sei que apanhei muito E espero que hoje ela caia nessa trollagem Espero que hoje eu não apanhe, certo? Vai ser muito difícil Me segue lá no Instagram É isso aqui Vocês sempre deixam no direct Tudo e eu chamo de trollagem com a minha mãe Então vocês que não me seguem Deixem também sugestão lá pra mim, certo? Pra fazer trollagem com ela Então vamos lá apanhar, né? Bom, minha gente, como vocês podem ver aqui Comprei um sabão branco Cortei Misturei aqui, ó Aqui é um pedaço de queijo Isso que é queijo E aqui O sabão Cortei aqui, ó Como vocês podem ver Vou sentar ali onde ela tá Certo? E vamos ver se ela vai comer ou não E vamos ver a reação Ai Então vamos lá, vamos lá Vou pegar aqui Aquele resto de copo Que bebo Com a cola Agora Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso não é queijo não, bicho safado. Por que você está bicho safado? O queijo não é queijo não. Coma. Coma queijo não é queijo não é queijo não é queijo não é queijo não. Oi! O que que a vez de colocar no queijo está na minha filha? Coma! Coma! Espera, espera. Espera... Não foi a... não foi o... não bate em mim, não. Eu vi você muito, muito palazinha, cortando o queijo, trazendo pra mim. E mais uma copinha. Você vai comer agora aqui. Não, não. Oi, oi, oi. Maninha, vem cá. Maninha, maninha. Meu joelho tá doendo. Maninha. Você vai comer tudo pra não fazer mais isso, entendeu? O que? Maninha? Maninha, para, mãe. Mãe, não, sai. Você quer começar, vai. Como? Como? Como você tá falando? Oxi, mãe. Ô, ô. Mãe, tu quebrasse maldente, mãe. Ih, quebrei, não. Tu quebrasse... Oxi, mãe, ô.